Ó, deixando claro, se tá me filmando, eu amo a torcida do Santos. Eu só não entendo porque o nome é jovem, mas enfim. Deixa eu ver, o seu Twitter é o seu lugar de credibilidade? Twitter e Instagram. Mais o que que você acha? Twitter. O que que tu vai aprontar aí? Calma. Santos pode trazer Ibrahimovic. Puta que par... Tu quer me fuder? Me beija, caralho. E Paulo Henrique Ganso. Essa porra vai bombar. Flamengo atravessa. Vamos ver quanta merda vai dar isso daqui. Caralho, velho. Vamos dar um print. Vamos lá. Cadê seu Instagram? O que que tu vai aprontar no Instagram? Não, não vou aprontar nada. Olha a Deysys. Tá bom, pariu. Puta, tu vai botar no Instagram? Já foi. Caralho. Ainda vou criar um bordão pra você. Aqui é credibilidade. Eu sou o novo bordão. Creio que foi hackeado. Não teve o pronto falei. É o meu slogan. Pronto, falei. Agora tá em polvorosa, Santos. Vamos bater um papo aqui no seu WhatsApp enquanto isso. Não. Quem é Vitor Pecamardi? É jornalista também, amigo, torcedor do Santos. Boa noite, Ademito. É tipo o Bolsomito do Ademar. Soube da última? Separei. Partiu o puteiro? Não, não, não. Mentira, sério. Mentira, sério. Aqui é credibilidade. É o bordão dele agora. Aqui é credibilidade. Tava puto. Agora é Paris. Ele é evangélico. Ele é evangélico? É evangélico. Comer umas puta. E curtir pó. Partiu. Mas que ele vai também? Robinho. Ah, é o Robinho, o jogador? É. Ele tá em Istambul, lá tem o fuso horário, cara. Deve ser três horas da manhã lá agora. O que que tá rolando com o Robinho? Ele tá jogando no Istambul, da Turquia. Hoje é aniversário dele. Aqui ainda é aniversário dele. Na Turquia já passou o dia, né? Mas ele faz aniversário no dia do Santos, é isso? No dia de São Paulo, 25. Por isso que saiu do time. Robinho, meu grande irmão, parabéns. Como já tem parabéns aí pra ele hoje? De novo. Tava pensando aqui, que homem incrível que você se tornou. Que físico. Tá loucão, Ademir? Muito bom, tá loucão, Ademir? Olha. Ibra seria show de bola. Ganso já está meio cansado. 25 retuitado e 126 curtido. Isso é bom? Uma péssima, né? Já tá repercutindo. Você é um cara confiável, pô. Se soltar uma dessas, a galera acredita. Aparentemente, o Flamengo está atravessando a negociação com o Adriano. Flamengo na frente sempre, porra. A galera tá acreditando. Olha isso aqui, ó. Eu juro que acreditei. Não faz isso comigo, Ademir. Eu acredito em você, pô. Esses caras estão chorando. Calma. Ademir! Sério mesmo? Você parou da mulher? Ademir? Velho. Voltamos. Resolvemos reconsiderar. Alex Miller. Ademir, tô. Uma dúvida importantíssima que você tem que me tirar. Se você não me tirar essa dúvida... Não enche. Estou no meu momento com a minha família. Apresentador do meu programa. Não sou palhaço. Sou homem. Trabalhador. Cidadão do bem. Empoderado. E esse lance do Ibrahimovic, hein? Vamos ver se repercute. No Santos. Flávio me falou. Vai ter um cara aí. Tá. Tá quente. Vamos ver como é que eu bate papo desses caras. Só no Esporte 9 temos um mito. Que Flávio? Flávio Prado. Flávio Prado. Tá bebaço. Bebasse. Terminou com a mulher. Ó o Vitor, ó o Vitor. Separei de novo. Alex Miller. Mas e essa história do Ibra? Aqui é credibilidade. Me falaram que é quente. Mas a fonte é boa? Sim. Time's New Roman. Você dá muita bola fora. A última foi no seu cu. Mensagem errada. Corretor. Deus te abençoe. Nessa jornada. Você bebeu pouco, né? Tô separando, né? Robinho cagou pra você. Você vai ficar puto com o Robinho. Estrelou, hein, babaca? Te mandei mensagem. Cagou pra ela. Você se acha o quê? Ah, se fuder, mano. Fui no casamento do Neymar. Neymar me chamou. Ah, Lê Oliveira. Morra, peraí. O Lê Oliveira é maravilhoso. Tá onde agora? No esporte interativo? Tá no esporte interativo, mas ele tá na França, né? Que babaca, né? Fala. Tá online, ó. Que horas você chega pro aniversário do Robinho? Robinho não te chamou? Geral tá indo. Ih, Mário Grilo. Quem é Mário Grilo? É meu chefe no esporte interativo. Eita, meu amigo. Tá querendo matar um Santistas do coração pela idade? Ou querendo sacar Nelmengo? Vi e assustei. Quero sair fora. Agora tu chutou de baixo pra cima, cara. Tu chutou, tu bateu um tiro de meta. Estou em outro momento. Queria uma presidência no Santos. Imagina, cara. Eu vou ter que pagar o FGT. Eu, eu pago. Nessa você me surpreendeu. Não ouvi nada em canto nenhum. Coloca na Alfa FM agora. Tá tendo entrevista com o Sampaoli. Depois, ele vai cantar Beyoncé. Ele tá doidão, cara. Vou procurar na rádio web. Procura. 101,7? Música. Manda o áudio aí. Ih, caralho. Fernando P... Ah, Fernando. Ademir, que post é esse? Quem é a Fernanda? Torcedora do Santos. Vou ter um infarto aqui. Aqui é credibilidade. São Paoli quer trazer os dois pro brasileiro. Caralho, tá repercutindo. Que notícia é essa que tu deu? O Alain. Aqui é credibilidade. Borba. Quem é Borba? Torcedor do Santos. Raquear no seu Twitter, Ademir. Aqui é credibilidade. Ademir, que demais essa notícia é verdade? Aqui é credibilidade. É credibilidade. Estão falando que você foi hackeado. Aqui é credibilidade. Não sou palhaço. Sou jornalista e sedutor. E uso jeans pelo corpo inteiro. O que é um peito pra quem tá cagado? Olha o tio. Não sei mandar áudio. Que puta tio do caralho, né? Mas encaminhar mamadeira de piroca sabe, né? Fake news. Tu sabe. Né, caralho? Valéria... Brinca. Foi hackeado? Aqui. É o hacker. Cara... Ih, vai vir textão. Lá vem texto. Puta. Não tô te entendendo. Pois é, Rabeleto. Precisamos conversar. Algum problema que eu não sei? O jeito que você me olha... Está diferente. Engordei? Pode falar. Meu contador. Ele fala isso. É meu contador. Minuto só. Vou mudar de aposento e te ligo. Um minuto. Fizeram um fake seu. Mano, maravilhoso. Você é conselheiro do Santos. Você? Não, o Jefferson. Ele é conselheiro do Santos? É. Aconselha a galera a jogar melhor. Você não é conselheiro? Chega no ouvido dos caras e fala... Chuta a bola. Ih, Rabeletão. Fala, Rabeleto. Amor. Opa. Estamos aqui no aniversário do Robinho aqui. Fala aí, mano. Como é que é? É pique. É pique. É pique. É pique. É pique. É hora. É hora. É hora. É hora. Tira. Um. Robinho. 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 Senhoras e senhores, palmas. Ah, 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 ah